Olá, meu povo maravilhoso que me acompanha aqui no YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que todo mundo esteja muitíssimo bem aí do outro lado. E hoje o vídeo é de total utilidade pública, onde muitas inscritas sempre me pedem enlouquecidamente, tá? E pelo amor de Deus, traz o perfume que lembra o perfume Dreams do Boticário, porque mesmo com os relançamentos, eles ainda estão água de chuchu. E esse é um perfume que marcou a minha vida, o Boticário acabou com ele, e eu quero uma dica de um perfume que seja tão bom quanto ele e que fixe na pele. Então, gente, antes de mais nada e antes de dar essa dica maravilhosa, eu vou te pedir encarecidamente que você não esqueça de gravar seu dedo no joinha, de compartilhar esse vídeo e, lógico, que eu vou te convidar a me seguir no meu Instagram. Isso mesmo, gente, meu Instagram já está a todo vapor e funcionando muitíssimo bem. Então, vamos fazer a família crescer lá também? Então, aqui embaixo no box de informações desse vídeo, eu vou deixar o meu Instagram para que você vá me seguir, porque lá eu posto coisas totalmente diferentes do que eu posto aqui no canal. Ou seja, lá você vai conhecer mais o meu cotidiano e coisinhas relacionadas a perfume que eu dou lá como dica. Mas é bem diferente do que você vê aqui. Lá é praticamente exclusividade. Então, vá lá me seguir que eu tenho certeza que você vai amar os conteúdos que eu vou postar lá. Então, gente, é o seguinte, voltando aqui. Muita gente comprou esse relançamento aqui de 2021 do Dreams e não gostou, achou fraco. Eu gosto muito do Dreams, gente, e na minha pele, esse daqui teve uma fixação razoável. Mas como eu gosto muito dele, ok, fiquei, né? E eu tenho a versão de 2019, que é esse daqui, que eu amo esse leitoso. Então, ele também teve uma fixação parecida, um pouquinho melhor de 2021 em relação a essa. Mas são bem próximas, tá? Mas eu gosto muito desse perfume. Aí, muitas inscritas sempre me pedem, poxa, Thay, eu quero um perfume que seja parecido com o Dreams do Boticário, só que com boa fixação, porque esses relançamentos é enfeite de penteadeira. Então, o Boticário, né, só lança pra gente gastar nosso din-din e na hora ele não fixa nada. Então, gente, sendo bem sincero, vocês sabem que 80% dos perfumes do Boticário são inspirados em perfumes importados. Vocês sabem disso. E vocês sabem que o Dreams, ele é inspirado num perfume da Calvin Klein, o Eternity, que é um floral atalcado maravilhoso. E, gente, ele é muito parecido. O Dreams é muito parecido com o Eternity de Calvin Klein. Então, por quê? O tempo que você tá gastando 140, 130, não fica um tempinho lá economizando uma graninha e compra o perfume no qual o Dreams é inspirado, que é o Eternity. Eu comprei o meu recente, gente. Então, olha só, eu tenho o Dreams na versão original, já que o Dreams é inspirado no Eternity. Comprei recentemente a minha versão, é a de 100ml, né, maravilhosa. E ele, gente, é um eau de parfum, ó, maravilhoso. Esse perfume é aquele perfume de duas borrifadas. Fixa, projeta muito. Eternity é um clássico, é um clássico atemporal, que fixa, projeta muito bem. Então, o tempo que, às vezes, a gente tá gastando muito dinheiro comprando 3, 4 desse pra ficar de enfeite, por que não compra logo o importado original no qual o Dreams é inspirado? Você tá levando o Dreams numa versão poderosíssima pra sua casa, que com duas, três borrifadas no máximo, você fica muito perfumado, chamando a atenção positivamente. Então, às vezes, não é melhor comprar logo o original do que tá comprando 5, 6 desse daqui, que é pra só ficar de enfeite? Né? Enfim. Então, é isso. Uma dica de super utilidade pública pra você ir do outro lado, que, de repente, quer ter o cheirinho do Dreams, só que ele tá, né, água de chuchu, compra logo o original, que é mil vezes melhor. E onde você encontra? Em qualquer perfumaria, gente. O Eternity vende até hoje em qualquer perfumaria você encontra. Né? Então, é isso. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo de utilidade pública. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.